E diante da alta do dólar, os preços dos fertilizantes nitrogenados subiram 3,2% em relação a fevereiro aqui em São Paulo, segundo a análise da Scott Consultoria. Os adubos fosfatados tiveram valorização de 0,5% no mesmo período. Já a ureia agrícola acumula ganho de 6,5% desde o início de 2020, ainda de acordo com o levantamento da consultoria. E a alta do dólar impactou os preços dos fertilizantes no mercado brasileiro. O levantamento realizado pela INTL FC Stone indica um aumento de 12,7% na tonelada do potássio em março. Vejam aqui essa arte com os preços do cloreto de potássio. A gente observa que no mesmo período, o valor da tonelada do fosfatado cresceu 14,4%. Ou seja, vamos dar uma olhadinha aqui no preço do cloreto de potássio. Você está vendo internalizado agora o preço dos fosfatados. Olha a puxada aqui na alta do preço em reais por tonelada do final do ano passado para cá, como subiu. E vamos avaliar também os números da INTL FC Stone para a ureia que está na próxima tela. Vejam só. Preço da ureia em reais por tonelada também teve uma forte alta de fevereiro para cá. Observem na linha em vermelho. Vamos à análise de tudo isso com o Marcelo Melo, que é analista da consultoria FC Stone. A empresa também diz que em março foram necessárias 11 sacas de soja para comprar uma tonelada de potássio. No mesmo período de 2019, eram necessárias 17 sacas de soja para realizar a mesma operação. Ou seja, a relação de troca está melhor agora do que estava no ano passado. Marcelo Melo está ao vivo conosco para explicar melhor este cenário de preço de insumo com o dólar na casa de 5,27, que foi a máxima de hoje. Seja bem-vindo, Marcelo. Qual é o cenário que está claro para você? Então, acho que você colocou bem colocado. Os preços, até quando você olha, em dólar por tonelada cederam, tanto a ureia quanto o fosfatado e o potássio principalmente. Mas, com a escalada do dólar, que foi muito forte a partir do início de março, os preços em reais dispararam nessa mesma proporção. Mas isso não é um problema tão sério, exatamente, e até a relação de troca mostra isso. Quer dizer, a relação de troca do potássio que está agora em um dos menores preços dos últimos 10 anos, aliás, no menor preço dos últimos 10 anos, é uma boa compra em dólar por tonelada, apesar de em reais estar muito alto. Por quê? Porque o preço da soja no porto, como você dizia, também está muito bom. Nós estamos lá acima de 100 reais em Paraguá, 103, acho que você mencionou. Então, a relação de troca é muito boa e para o potássio essa é a melhor relação de muitos anos. Então, é recomendável a compra do potássio em dólar por tonelada. Agora, para a ureia, qual é o cenário? Bom, a ureia e o fosfatado, se de novo olharmos o preço dela em dólar por tonelada, eles estão ainda muito altos. E eles tenderão a cair daqui para frente, porque os Estados Unidos vai começar a fazer o plantio da safra deles, que é muito importante, agora, em mais algumas semanas. Então, assim que acabar a demanda americana para o plantio, nós vamos ter uma queda significativa no preço de nitrogenado e fóssil. Então, eu não vejo que seja um bom momento de compra. Então, em reais, novamente, há um aumento ainda maior, porque os preços, por causa da taxa de câmbio, certo? Bom, dito isso, a gente quer saber, nesse momento, o que está acontecendo lá na safra dos norte-americanos, que você mencionou, que estão nesse período também de demanda mais acentuada. Há algum problema na logística que possa ser importante para nós, aqui no Brasil, estarmos atentos? Então, obviamente, há um, buscando o plantio da safra americana, e ele está sob controle. O coronavírus não teve nenhum impacto sobre, vamos dizer, as condições do plantio e de como ele vai se desempenhar. Ainda ontem, eu conversei várias vezes com vários executivos da F6 Stone nos Estados Unidos, e o pessoal que está na... são agrícola. A gente perdeu o contato, dá para retomar? Vamos retomar, então, o contato com o Marcelo Mello, para que ele continue explicando o que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Havia uma expectativa, ou uma preocupação, melhor dizendo, aqui no Brasil, de que alguns problemas logísticos estivessem acontecendo lá em função da pandemia, isso no que se refere à entrega destes fertilizantes para abastecer os norte-americanos. E a gente ouvia há pouco o Marcelo Mello explicando que conversou com os colegas analistas de mercado da consultoria que ficam lá nos Estados Unidos para mapear esta situação. Eu já tenho, Marcelo, para retomar a conversa? Vamos prendendo a ligação para trazer a continuidade, para a gente não perder, então, esse gancho. Marcelo, vamos retomar onde estávamos, diga para a gente, você dizia que conversava com os seus colegas e eles te disseram o que em relação às condições lá nos Estados Unidos nesse momento? Está tudo normal, eles ainda estão todos muito otimistas com o plantio. Está havendo um pequeno problema de distribuição que não tem nenhuma ligação com o coronavírus, tem a ver com o volume de chuvas das últimas duas semanas, que foi alto na bacia do Mississippi. O Mississippi é uma rota de escoamento de fertilizantes para as áreas produtoras muito importantes e o nível está um pouco alto, que está prejudicando, digamos, a distribuição. Mas não é tão forte a situação, tão ruim quanto foi o ano passado, onde também não se podia fazer nem por via férrea e nem por caminhão, porque havia muito alagamento. Então, não é essa situação ainda. Então, está tudo bem. A expectativa das próximas duas semanas agora é de melhora do tempo. Há uma perspectiva também de que esse ano teremos chuvas maiores do que o normal, mas nada indica um cenário semelhante ao do ano passado, que foi catastrófico, né? Porque só começaram a plantar em começo de junho. Está certo. Por enquanto, não é essa a situação. Agora, Marcelo, eu recebi alguns relatos de produtores preocupados que em algumas regiões do Brasil eles estavam sem referência de preço para fertilizante por causa da alta do dólar e as empresas acabam tendo que remarcar preços. Qual é a situação no interior do Brasil? Sei que você conversa com gente do Brasil inteiro todos os dias. Então, isso é comum. Evidentemente, o Brasil importa 75%, ano passado até um pouco mais do que isso, por cento, 75%, 80% do NPK que ele consome. Depois ele vai ser processado aqui internamente e vendido. Então, obviamente, ele tem que ser por dólar, né? Então, é comum, realmente, quando o dólar dá esticadas muito fortes, que às vezes um ou outro misturadora ou revenda de fertilizantes suspenda a tabela de preço em reais temporariamente, por um, dois dias, o câmbio se acomodar num patamar e daí reemitir a tabela de preço, né? Então, isso é comum. Está certo. Eu até queria aproveitar, se eu puder fazê-lo, Kelly, muito rapidamente. A situação internamente no Brasil, para o segmento de fertilizantes, está muito tranquila. E eu até, se você me permite, queria colocar uma mensagem. Quer dizer, nós estamos todos acompanhando com grande ansiedade a escalada dessa pandemia no Ocidente, né? Agora no Ocidente e todos os impactos aí cada vez mais profundos nas economias. Mas a natureza segue um ciclo sazonal normal de plantio, desenvolvimento de safa e colheita, né? Então, isso reputa uma responsabilidade ainda maior no segmento agrícola, que tem que produzir alimentos para o mundo, né? E, nesse sentido, eu queria passar uma mensagem de tranquilizadora, que dizia, nos Estados Unidos, a situação está sob controle. Óbvio, tendo problemas climáticos, que se forem muito ruins nos próximos dois meses, pode ser um problema, né? Mas a situação está sob controle e, até o momento, o coronavírus não impactou de modo sério o segmento de fertilizantes, tanto no exterior como no Brasil. Muito clara a sua mensagem, Marcelo. Obrigada pela presença do Marcelo Melo, da INTL-FC Stone, analisando o mercado de insumos, efeitos do dólar e também da pandemia. Volte sempre, bom trabalho para você. Obrigado. A você também. Obrigado. 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 Obrigado.